Olá, meu nome é Alejandro e hoje vamos falar de doenças reumatológicas na ortopedia, em específico a artrite reumatoide. Bom, a artrite reumatoide é uma doença autoimune de etiologia desconhecida, caracterizada por uma poliartrite periférica de acometimento simétrico que leva à deformidade e à destruição das articulações por erosão do osso e da cartilagem articular. Epidemiologicamente, a artrite reumatoide acomete as mulheres duas vezes mais do que os homens e sua incidência aumenta com a idade. Acomete os pacientes nas faixas dos 30 aos 50 anos e não está associada a outras patologias. Como características clínicas, a artrite reumatoide se caracteriza por acometer grandes e pequenas articulações. Seu acometimento articular é simétrico e aditivo e pode ou não apresentar manifestações sistêmicas como rigidez matinal, fadiga e perda de peso. Além das características citadas anteriormente, nós podemos dividir as manifestações da artrite reumatoide de manifestações articulares e extra-articulares. As manifestações articulares caracterizam-se por dor, rigidez generalizada, rigidez matinal, edema e eritema pode estar presente, entretanto é uma manifestação relativamente rara. Dentre as características de alterações articulares da artrite reumatoide, as mãos são as articulações que apresentam as alterações mais típicas. Com dedo em pescoço de cisne, como mostrado na figura esquerda, dedo em botoeira, como mostrado na figura direita no quinto dedo do paciente, que além do dedo em botoeira apresenta os outros dedos em pescoço de cisne, desvio lateral dos dedos, como mostrado na figura central, e presença de nódulos de Hebergen e de Bouchard, que são nódulos formados nas articulações intrafalangianas proximais e distais. Além do acometimento das mãos, a artrite reumatoide acomete outras articulações, como o quadril, no qual se observa uma grande destruição da articulação coxo-femoral bilateral, levando a sintomas dolorosos e de incapacidade funcional, ombro, no qual a gente evidencia também uma artrose importante da articulação glenomeral, e pé, que apresenta alterações em todas as suas articulações. Com manifestações extra-articulares, a artrite reumatoide pode levar à formação de nódulos reumatoides em 20% a 30% dos casos, presença de vasculite, osteoporose, pericardite e manifestações neurológicas. O diagnóstico da artrite reumatoide é eminentemente clínico, e para esse diagnóstico nós temos alguns critérios. Consideramos um paciente portador de artrite reumatoide quando ele apresenta quatro ou mais critérios, dos listados abaixo, presentes por mais de seis semanas. E esses critérios são, rigidez matinal, acometimento de mais do que três articulações, acometimento de mãos, fator reumatoide positivo, nódulos reumatoides e alterações no raio-x. Além dos critérios diagnósticos clínicos, nós podemos fazer uso de exames laboratoriais que vão nos guiar para o diagnóstico da artrite reumatoide. Entre esses exames laboratoriais, nós podemos notar a presença de fator reumatoide positivo em dois terços dos adultos, VHS positivo, ou seja, elevado, normalmente ocorrendo na artrite reumatoide ativa. Os pacientes podem se apresentar teste do látex positivo e no hemograma simples, os pacientes apresentam ou podem apresentar uma anemia normocítica ou norma hipocrômica. Lembrar que nenhum desses testes é específico para artrite reumatoide. Isso pode estar elevado em outras patologias. Bom, em relação ao tratamento da artrite reumatoide, nós podemos dividir o tratamento no tratamento clínico e no tratamento cirúrgico. O tratamento clínico consiste no uso de anti-inflamatórios e analgésicos para tratar o processo inflamatório generalizado e as dores do paciente, uso de corticoides, anti-reumáticos e monossupressores como sulfasalazina e metotrexate para controle da artrite reumatoide. Além do tratamento clínico, existe o tratamento cirúrgico que não deve ser retardado caso o paciente apresente deformidade ou alguma limitação ortopédica. Existem diferentes tipos de tratamento cirúrgico, entre eles, sinovectomias, correção de deformidades, como pequenas deformidades em mãos e pés, artrodeses e artroplastias. O prognóstico da artrite reumatoide nos dias atuais é um prognóstico favorável. 15% dos pacientes apresentam inflamação de curta duração, não chegando a desenvolver deformidades. A progressão é mais rápida, ocorre mais rapidamente nos seis primeiros anos, sendo que o acometimento articular normalmente no primeiro ano e as remissões ocorrem em torno de um ano após o tratamento da patologia.